Blue, o que que foi? Tá tudo perfeito, você volta pra floresta? Você pensou em ir pra Minnesota? Eu vou dar um cachecol de presente pra você Blue, não foi o que eu quis dizer Olha já Cala a boca Licença Não Só membros da escola Você sabe andar de moto, não sabe? Você ainda duvida? Ai Voando mais alto, cada vez mais alto Na nuvem de asfalto, dominando a city Quero ser melhor do mano, junto com meus mano Já montando pra no hit, mas estamos concorrência Pinha porque nesse game nosso time é soberana Aqui só veterano, mano, então esque...